Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós convidamos mais um participante para a série Relatos Acadêmicos e Profissionais. Queremos dar as boas-vindas ao Valdinei. Muito obrigada, Valdinei, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Demorou, mas saiu, né? Isso mesmo. A gente combinou algumas vezes e hoje deu certo. Que bom. Muito obrigada, viu, Valdinei? Bem, pessoal, hoje o tema que nós vamos abordar é a respeito da pós-graduação. Então, o Valdinei vai nos compartilhar aqui alguns detalhes da experiência que ele fez à especialização. Então, o primeiro ponto, Valdinei, que nós gostaríamos de saber, qual foi o tema do seu TCC, da especialização, e por que você se dedicou a esse tema? Ah, sim. Então, eu fiz a pós-graduação pela PUC Minas em Direito Civil, né? E no término a gente tinha algumas opções para escolher quais... O tema não foi um tema livre, foi um tema escolhido pela universidade, né? E eram quatro temas, né? Eu não lembro quais exatamente eram os quatro temas. Eu lembro que o meu tema que eu escolhi foi o estudo sobre... Um estudo de caso, na verdade, sobre o uso capião e a função social da propriedade, né? Existia também outros temas, só que não lembro o mesmo nome. Então, foi esse tema que eu escolhi, porque me chamou muita atenção. Eu acho uma coisa muito interessante sobre o estudo da uso capião e a questão da função social da propriedade, do... das terras públicas e tal. Então, foi uma coisa que eu achei muito interessante fazer, né? Parece um pouco simples, mas eu aprofundei bastante no assunto e vi que tinha muita coisa ainda que faltou, né? Pode ser um estudo de caso que não exige a mesma formatação do TCC, o número de páginas, então, faltou muita coisa, mas deu certo. Foi isso. Interessante. Então, no caso especificamente do Valdinei, ele tinha ali algumas opções a escolher e essa foi a que mais me chamou a atenção, né? E quais foram, Valdinei, os desafios quando você começou a debruçar dessa análise de caso? Olha, vamos lá. O primeiro desafio foi, eu acho... Eu acho que eu subestimei um pouco o estudo de caso, né? Porque eu achei que era... Ah, não lembro, acho que era umas 20 páginas, não lembro, só o menos que isso. Não existia um número mínimo só, né? Que era 10 páginas, tava ok, né? E eu achei, ah, vai ser fácil, né? Vai ser uma compaçúntica, né? Fazer tranquilo, né? Comecei a pesquisar, ver como que é feito e tal. Aí depois eu fui me enrolando, me enrolando, falei, cara, acho que não é bem assim, né? Eu achei um pouco difícil assim. E graças também ao serviço da professora Joyce, que eu contratei, né? Não era um merchan, passou um merchan, mas assim, no merchan, me ajudou bastante, né? Ela foi, na verdade, a minha orientadora, né? Nesse trabalho, né? E foi, assim, feito pesquisas em vários livros, né? O tema, assim, não é um tema, como posso dizer, pacificado, né? Em relação ao uso do campeão das terras públicas, né? Então, eu fui defendendo a minha linha, né? Que é a linha que não pode, né? Mas, enfim, foi um desafio. Um desafio mesmo, né? E que bom que você enfrentou esse desafio, se concentrou, fez a pesquisa, fez a análise comparativa, né? Buscou aí a jurisprudência também. E ao final de toda essa sua pesquisa, Valdinei, quais foram, então, os resultados mais relevantes para ti, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, profissional e pessoal, né? Do ponto de vista acadêmico, foi, assim, acho que depois de faculdade, eu não achei que ia mais fazer um TCC, né? O TCC é o que tinha o meu som na faculdade, né? Então, foi, assim, um mini-TCC, mas foi um desafio, foi legal. Acho que também abriu um pouco a minha mente, né? Para escrever, né? Para me interar mais sobre artigos, né? Às vezes, a gente fica tão ligado em livros, né? Estudando para concurso, vendo livros de doutrina, código. Então, a gente não dá muito valor, às vezes, aos artigos, né? E foi uma coisa, assim, que eu achei muito legal, né? Fazendo, falei, cara, dá um trabalho fazer artigo. Então, você começa a valorizar mais o trabalho dos professores, né? Que fazem os artigos, né? Os artigos científicos, os artigos de revista e tal. Então, assim, você começa a valorizar mais. E aquilo ali me abriu um pouco a minha mente. Falei, poxa, é legal, né? Eu achava que era uma coisa um pouco chata. Falei, poxa, é legal, porque você acaba aprendendo muito também, né? Você acaba fazendo a pesquisa, estudando. Então, isso traz uma grande bagagem para nós, que é acadêmico. Porque a gente sai da faculdade, às vezes, a gente sai um pouco sem rumo. A gente só postura para concurso. Então, isso é um pouco legal, porque lembra um pouco também a parte acadêmica, né? Não tão puxado como é as aulas, a rotina, né? Mas é bem interessante isso, né? E, assim, para a vida profissional, pessoal, assim, é que, assim, o TCC também, além de trazer também conhecimento, né? Porque a gente está para concurso ali, já conta com práticas jurídicas, né? Para uns cargos, né? Defensor, promotor, entendeu? Então, assim, foi uma ajuda também. E também para o trabalho também, né? Um currículo a mais também, né? E também para a nossa área também, né? Para a gente se inteirar um pouco sobre o assunto, né? Que é um assunto tão rico, né? Sobre o uso do capião, né? Excelente. Então, foram muitos dividendos mesmo. Esse é o projeto aí da pós-graduação, né, Valdir? E já fica aí esse incentivo, né? A todos os acadêmicos que estão aí já a ponto de terminar a graduação, é que eles já possam, então, ter uma meta, né? De expandir os seus horizontes, como você mesmo citou, né? Que isso abriu mais ainda a sua mente. Muito bom. E outro detalhe que nós gostaríamos que você pudesse compartilhar com os acadêmicos seriam, então, as dicas, né? As dicas de pesquisa. Quais você poderia, então, apontar, por favor? Então, eu acho que a primeira coisa, gente, é... Não subestimar, né? Como eu falei que subestimei, porque eu achei que era fácil, né? E eu lembro até hoje, né? Foi esse ano ainda, né, professora? Que eu pedi só ajuda, eu pedi ajuda do professor, porque eu estava bem perdido, né? Eu estava fazendo introdução, aí o professor Jássio falou, não, você não começa pela introdução. Aí eu falei, como assim? Não começa pela introdução? Como? Vou começar pela onde? Então, assim, você acha que aprender, né? Se você está com muita dificuldade, é contrário com o serviço de orientador, para te orientar a fazer, né? A professora Jássio também orientou muito a fazer. Aí eu estou conseguindo voltar o meu... O meu estudo de caso com as aulas da professora também, né? Que eu contratei, né? E outra coisa também, né? Que a professora, ela viu quando eu mostrei para ela o estudo de caso, e geralmente as universidades deixam muito aberto o tema, né? Então, a gente tem que saber o que ele quer. E no dia da apresentação que eu fiz, que eu fiz a defesa também, não foi só o trabalho, né? E eu até brinquei com o examinador, falei para ele assim, ah, eu acho que ninguém falou que... Talvez... Ninguém falou que pode se o capim é uma terra pública, né? Porque a Constituição Federal, ela fala que não pode, pronto, né? Ele falou, não, muita gente falou que pode. O que a gente queria saber aqui era a ideia de vocês, vocês defenderem o que vocês colocam. Muita gente falou, eu falei, poxa, se eu soubesse, poderia sair para essa linha, né? Eu achei que eu consegui mais uma linda que estava na Constituição. Então, acho que é uma dica que fica, né? Então, é um estudo de caso, é uma defesa de 60. Então, você faz aquilo que você entende, o que você achou, se pode ou não pode, porque a gente quer que você defenda o seu argumento. Aquilo que você colocou, ah, pode? Então, eu vou defender. Por que pode? Não pode? Vou defender porque não pode. Apesar da lei de falar que não pode, não é isso para eles, não importa isso. Eles querem ver a sua ideia, né? De onde você tirou a fundamentação. Então, essa é uma dica muito boa, né? Para quem vai fazer um TCC, um estudo de caso. Então, é importante saber isso. Então, o examinador que ele quer do aluno é que você defenda o que você colocou e pronto. Então, não é porque a lei fala que é isso, você vai seguir o que está na lei. Eu segui porque realmente eu não sabia direito. Foi a primeira vez, né? Estava muito aberto, não tinha uma explicação bem falando certinho o que era, o que não era. Então, aí a gente acabou indo para uma linha mais segura, né, professora? Vamos para o segurança e serviço daqui, porque é melhor. Mas, no fim das contas, né? Fui bem, tirei 10 no final e foi isso. Excelente. E esse é o aspecto mesmo da produção científica, né, Valdinei? Fazer com que o aluno, além de cumprir um requisito formal, como era o seu, né? Você tinha que entregar esse trabalho ao final da sua especialização, mas que não seja algo assim tão sacrificante, algo desgastante, né? Acho que essa é a proposta para que os alunos consigam desfrutar também uma certa alegria, um prazer em fazer o trabalho, né? Aprender a fazer, conforme você falou, aprender a construir as ideias, por que cada parte do trabalho está sendo feita daquela forma, né? Entender como isso é feito, né? Muito bom mesmo. É, eu acho que é a parte, assim, hoje, né? Já depois que eu fiz, estou fazendo uma outra pós em Direito Processual Civil, e eu acho que a parte mais legal do curso, eu acho que é você fazer o TCC, fazer a defesa. Porque, sei lá, é uma coisa bem dinâmica, então você vê, estuda as aulas, você coloca suas ideias, você não pode mudar o mundo, mas você pode colocar na sua defesa o que você gostaria, né? O que você pensa, né? Isso que é o legal. Exatamente, é aquela sensação de ser uma parte ativa, né? Da produção do conhecimento. Isso. Isso é um ponto excelente, né? O que você pode destacar aqui para os acadêmicos. Então, hoje nós entrevistamos o Valdinei, queremos agradecer muito a sua prontidão de ter participado aqui conosco, e numa outra oportunidade também, se você desejar voltar, contar também outras experiências, outras experiências de ter passado no concurso público, ou outra temática que você queira também, tá bom? As portas ficam abertas. Tudo bem. Obrigado, eu agradeço. E fico à disposição também. Tá certo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo aqui do canal. Até mais. Tchau, tchau.